Olá, seja bem-vindo ao módulo Controle de nossa apresentação. Reduzir custos e riscos são pontos cruciais para o sucesso dos negócios. Nessa apresentação vamos contar a história de Marcelo. Marcelo possui um escritório de advocacia e precisa aumentar sua margem de lucro. Os computadores do escritório de Marcelo ainda são ligados ponto a ponto, o que não permite a visualização e a administração centralizada de todos os usuários da rede. Além disso, não é possível compartilhamento de informações a partir de um único ponto de acesso. Para que haja maior integração, além de segurança e agilidade, será necessário um servidor para gerenciar os usuários do escritório, possibilitando que esses compartilhem impressora, acesso à internet, e-mail, documentos, através de um único ponto de acesso. O gerenciamento dos programas da empresa e usuários com o servidor é muito mais fácil. Uma vez que o escritório possui um servidor, é possível gerenciar todos os computadores a partir de um único ponto. No escritório de Marcelo, o volume de informações é bastante grande. Processos jurídicos, documentos de clientes, e-mails. Assim, pode-se adquirir um servidor físico e contar com a tecnologia Hyper-V da Microsoft, que possibilita a criação de um servidor virtual. Ou seja, ele investiu em um servidor físico e o segundo servidor, onde serão armazenados os documentos e processos, é virtual. Sem a necessidade de reinvestimento financeiro, em um segundo servidor, o que implica em redução de custos de hardware, espaço e energia. Mas como permitir acesso às informações do servidor virtual aos advogados? Pode ser criada uma intranet com a utilização do SharePoint Services, onde a visualização dos documentos se torne fácil e rápida. Outro ponto importante são os advogados que trabalham nos escritórios do Rio de Janeiro e Brasília. Através de smartphone com o Windows Phone, eles estão conectados à rede, acessando e-mails e documentos de qualquer lugar. Nos escritórios fora de São Paulo, o acesso remoto é fundamental para manter os advogados conectados à rede da empresa, acessando e compartilhando informações. Muitos clientes possuem informações confidenciais em seus processos, como balanços patrimoniais, cópias de transações bancárias, entre outros documentos. Por este motivo, Marcelo pode criar pastas no servidor protegidas por senha e definir quais advogados possuem acesso a quais pastas. Mas como garantir a integridade das informações em caso de imprevistos? Para isso, um sistema de backup das informações do servidor é fundamental. E a segurança das informações armazenadas nos notebooks dos advogados? Com o novo recurso de backup do Windows 7, os advogados podem realizar backups automáticos de seus notebooks para uma pasta da rede, bastando agendar quais pastas desejam realizar backup e qual o melhor dia e horário, reduzindo as chances de perdas de dados, uma vez que o notebook quebre ou seja roubado. Através de diversos recursos de nossos produtos, Marcelo poderá assegurar as informações de seus negócios, reduzindo custos de infraestrutura e riscos de perda de informações. Assista agora algumas demonstrações e entenda melhor como nossas tecnologias podem auxiliar a sua empresa. Muitas vezes, em uma empresa, a gente precisa integrar as pessoas. Por isso que um servidor é fundamental. E hoje é possível virtualizar servidor. O que isso significa? Aqui nós temos o Windows Server 2008 R2, instalado em um servidor. Nesse aqui que eu estou fazendo a demonstração. Mas vamos supor que eu precise de um segundo servidor. O que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui no meu gerenciador de máquinas virtuais, Hyper-V da Microsoft, onde ele traz para mim, por exemplo, eu tenho aqui um servidor virtual e um Windows 7 virtual. Além dessa minha máquina, eu tenho esse aqui. Eu vou ligar esse servidor virtual que roda sobre esse servidor que eu estou. Quando eu clico aqui, ele abre para mim um servidor. Olhem que interessante. Eu tenho um servidor aqui, uma máquina aqui e outra máquina aqui. O que isso possibilita? No servidor virtual, eu consigo criar os usuários do escritório de advocacia. Vou clicar em Start, Active Directory. E aqui eu tenho todos os usuários da empresa. Carlos, Fernando, Gilson. Se eu quiser criar um novo usuário, eu vou clicar em Novo, Usuário, digito o nome do usuário, e dou um próximo. Ok. Aqui está criado o usuário Amanda Freitas. Eu vou designar a Amanda um grupo. Ela faz parte do grupo do Recursos Humanos. Eu vou arrastar. E o Windows Server me informa que esse usuário foi incluído no grupo com sucesso. Quando eu clico no grupo, eu posso ver as propriedades desse grupo. Quais são os membros desse grupo? Aqui nós temos Amanda Freitas e Fernando Kimura. Muitas empresas criam pastas no servidor para que os usuários consigam gravar os arquivos. Então, eu vou abrir a pasta do meu servidor virtual. E aqui eu tenho a pasta Meus Documentos. Eu vou criar a pasta Recursos Humanos, tenho a Financeiro, Contratos, Advogados. E eu vou definir que somente os usuários do grupo que eu acabei de criar anteriormente, do grupo Recursos Humanos, podem acessar essa pasta. Eu venho em Recursos Humanos, Propriedades, clico em Segurança, Recursos Humanos. Aqui eu escolho quem pode acessar. Eu poderia editar e incluir outros grupos. Somente as pessoas que fazem parte desse grupo têm acesso a essa pasta. Um outro exemplo é a pasta Advogados, onde, ao acessar a segurança dessa pasta, somente os membros do grupo Advogado têm acesso a essa pasta. Isso permite com que as empresas possuam informações convidenciais ou que têm hierarquia, salvaguardadas de maneira extremamente seguras, sem que pessoas não autorizadas acessem essas informações. Outra coisa muito importante é o backup das informações. Como é possível não deixar com que essas informações fiquem vulneráveis à perda? O Windows Server traz uma funcionalidade de backup automática, que é o Windows Server Backup, onde eu, ao entrar no produto, eu escolho como eu quero agendar o meu backup. Eu clico em Backup Schedule, ele lê a minha máquina, eu vou customizar o backup. Eu aqui posso escolher quais itens eu quero fazer backup. No caso, eu vou fazer das pastas que eu mostrei para vocês, que são as pastas Advogados, Contratos Financeiros, Financeiro e Recursos Humanos. Escolhi essas pastas, somente essas pastas, vou fazer o backup automático, dou OK. E eu posso escolher uma vez ao dia ou mais de uma vez ao dia. Vou escolher mais de uma vez ao dia, escolho mais um horário, no caso, 9 da noite e 6 da manhã. Dou um próximo e eu posso gravar esse backup como? Num disco dedicado, num volume, ou dividir ele através da rede, num outro local da rede. No caso, vou gravar num disco dedicado. Eu adiciono o disco que eu tenho, dou um próximo, dou um finish. Ele vai criar esse agendamento e ele me traz. Seu backup foi criado com sucesso e isso que é do lado, já é agendado com sucesso. Com o backup automático, eu evito a perda de informação ou o esquecimento da realização do backup, garantindo as informações da minha empresa. O sete é o backup. Para acessar o backup, eu clico no menu iniciar, digito backup, ele me traz backup no restore. O que eu posso fazer? Eu posso agendar um backup da minha máquina. Ele vai ler os arquivos da minha máquina. Eu posso agendar um backup de algumas pastas específicas para um HD, para um CD ou para uma pasta da rede. Eu defino também em quais momentos isso será feito. Aqui, por exemplo, o backup encontrou o meu DVD, o meu disco local e o meu HD externo. Além de eu poder gravar os arquivos nessas três opções de saída, eu também posso salvar na rede. Então, você pode criar uma pasta na rede para o usuário e ele faz o backup dele. No caso, eu vou escolher aqui o HD externo da Philips. E aí, eu quero escolher o que eu quero gravar. Eu quero fazer uma imagem do sistema, todos os usuários. Eu salvo, no caso, todo esse agendamento e começo a iniciar o backup. Muitas vezes na empresa, a gente precisa de uma solução para conseguir que as pessoas fiquem cada vez mais integradas e que a gente cada vez mais unifique as comunicações. Para isso, nós temos o Microsoft Office Communicator. O Communicator traz aqui para a gente todas as pessoas da sua empresa e ele é totalmente integrado com o Outlook. Aqui, por exemplo, eu tenho um vídeo da Tabata Campus, que trabalha comigo. Nesse momento, ele mostra o status da Tabata. Eu posso chamá-la pelo Communicator por aqui. E ela está perguntando, pode ser já? Sim. Tabata, poderia me mostrar onde estão os filmes do Eu Faço o que Eu Gosto? Eu preciso de alguns filmes que estão na nossa rede, na nossa intranet corporativa. Mas eu não sei o caminho. Então, eu chamei a Tabata pelo Communicator e ela vai dividir comigo aonde está. Eu posso iniciar uma conversa com o vídeo ou ela pode dividir comigo o desktop dela. Eu vou pedir para ela. Communicator também permite com que eu ligue para a pessoa e converse com voz. Eu posso chamar mais de uma pessoa. Ela vai me mostrar onde está. Ela vai dividir o desktop comigo. Para dividir, você clica em dividir desktop. No caso, ela vai clicar lá. E eu vou receber aqui um chamado. Nesse momento, eu recebo aqui um convite para aceitar uma sessão de compartilhamento de desktop. O Communicator aumenta. Aqui eu continuo conversando e o histórico. E aqui vai carregar o desktop da Tabata. Aqui é tudo o que ela está fazendo. Aqui estou eu. Vou pedir para ela. Por favor, pode me mostrar onde está o... Eu faço o que eu gosto no SharePoint. Vejam, eu escrevi aqui e aparece na tela dela. Ela vai me mostrar. Aqui está o computador dela. Ela digitou claro? Vamos lá. Ela vai iniciar o browser. Nós vamos... Ela vai acessar o SharePoint. O nosso SharePoint. E aqui ela consegue me mostrar e apontar onde estão os vídeos. Veja. Os vídeos estão em campanhas. Eu faço o que eu gosto. Vídeos. Eu soube disso porque ela compartilhou comigo a tela. Eu agradeço a Tabata por essa ajuda. De maneira simples e rápida, eu consegui descobrir aonde no meu sistema, ou no meu SharePoint, no caso, está gravado um documento. E aí